Um momento em nossa paz A próxima vez está com a oportunidade Manda por Ele Diga o que te aconteceu Ele te ouve, não fica sem mim Jesus está aqui Você tocava de chorar Se eu preciso, vou me implorar Mas não fique desse jeito, não O alívio Jesus te dará Irmão, fale em oração Jesus te ouve, então O seu prazer é te abençoar É só o seu nome chamar Fala com Ele, se a solidão me bate Conte com Ele em qualquer situação Conta pra Ele o que se passa no seu coração E se chorar, Ele sempre está com o pé Não tem para o banquete no céu Não tem para o banquete no céu Fala com Ele, se a solidão me bate Seu prazer é te abençoar É só o seu nome chamar É só o seu nome chamar E se chorar, Ele sempre está com o banquete no céu Não tem para o banquete no céu Não tem para o banquete no céu Quando o banquete olha Move o coração de Deus O céu se abre a glória Desce sobre os filhos E se chorar, Ele sempre está com o banquete no céu Fala com Ele, se a solidão me bate Conte com Ele em qualquer situação Conta pra Ele o que se passa no seu coração E se chorar, Ele sempre está com o banquete Que situa com o banquete no céu Conte com Ele em qualquer situação Conta pra Ele o que se passa no seu coração Conta pra Ele o que se passa no seu coração Conte com Ele em qualquer situação Conta pra Ele o que se passa no seu coração E se chorar, ele sempre está no pé Vem para o vosquete no deserto Não é mais ele te fará vencer Este é o nosso Deus, ele cuida de você Você, você, ele cuida bem de você Aleluia!